Manda o vivo então, manda! Manda a palhinha! Manda a palhinha! Im ok, mas acabou e tra que eu danno Sai aí?! Você pede para quando se disappear Rompassou Rompassou Esse aqui é o Didi Itália e o JTQM, favorito dela, os cachos, pepino de novo, manda ao vivo então, manda, manda a palhinha, manda a palhinha, manda a palhinha, Mas fala do E.T.O.M., eu te prometo, mas ninguém quer, meu irmão, manda o povo pra casa, eu faço a hora da manhã, quer poder dizer que é meu pão, mas ninguém mais entra. E.T.O.M., eu te prometo, mas ninguém mais entra. Para, 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 é a união dos amigos, é a más brisa dos moleque louco Agora o DJ Thales JQL vai mandar pra ti Muito feio filho, não vou mandar até meu último Filha da puta, pode copiar essa porra pra você Fica de quarto menino e aguenta roubar, vou me foder na preta a noite estuca Fica de quarto menino e aguenta roubar, vou me foder na preta a noite estuca Top Fica de quarto menino e aguenta roubar, vou me foder na preta a noite estuca Esse aqui é o DJ Thales JPM e o Kenny precisa falar que BHP Isso é feio, filho!